E mesmo antes das nossas sugestões, a Raquel Amado foi à procura daquilo que as pessoas andam e podem ler na praia. O tempo é de verão e nas praias aproveita-se debaixo do chapéu de sol. A praia é sempre um ótimo sítio para pôr-nos a leitura em dia. Realmente sentada aqui, não é? É mesmo. Seja de corpo estendido ou ainda a caminho do areal, na praia de Carcavelos o livro é, por estes dias, uma companhia para os veranientes. O processo é exatamente como uma biblioteca, mas que o prazo expira no final do dia. Tirou um livro aqui desta estante? Sim, tirei. E o que é que está a ler? Estou a ler um pouco só o diário íntimo da dieta do médico. É uma coisa que me interessa bastante a alimentação. Quer um tigre verdadeiro de rabo verde. O pai que estava a ler o jornal. Aqui é a Laura que com sete anos nos lê a história, porque nesta biblioteca ao ar livre também há literatura infantil. Mordo. Gostas de ler? Gosto. E vieste aqui e pegaste-te nesse livro porquê? O que é que chamou a atenção nesse livro? Porque eu nunca tinha visto um tigre com rabo verde e porque é uma história infantil. E para quem gosta de devorar livros na praia, na de Matosinhos há um frigorífico recheado. Ah, isto é da minha terra. Ah, vai ser este. Escolheu este livro? Sim, o Obama, que é o meu primo. Eu quando lá chegar vou-lhe, ah, não posso levar isto, português, não está? E na segunda-feira estiverem aqui e já o trago. Se não trouxer este, eu posso ficar com ele e posso trazer um livro qualquer. Pronto, é só. Um dos objetivos aqui também desta iniciativa é o book crossing, ou seja, as pessoas que quiserem trazem um livro de casa, que já leram, que já não querem voltar a ler, e podem trocá-lo por outro e levá-lo. São bibliotecas a céu aberto onde é possível pôr a leitura em dia fora de portas. Tem essa voz que traz confiança.